Fala pessoal, beleza? O Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde pra melhorar a vida de vocês, a família de vocês, quem vocês amam. E nesse vídeo, como vocês puderam ver, vou estar respondendo autismo. O magnésio pode ajudar meu filho, pode ajudar minha filha, pode ajudar aquela pessoa que eu amo e que eu quero cuidar, quero ajudar. E sim, pessoal, o magnésio é fundamental pra saúde neurológica, pra saúde neuroemocional, pra qualquer distúrbio neurológico, vai ajudar. Então ansiedade, depressão, autismo, bipolaridade, TTH, Alzheimer, demência, insônia, o que mais? Crises convulsivas, epilégicas, qualquer coisa que se pensar pra saúde neurológica, neuroemocional, o magnésio é fundamental e vai melhorar a condição dessa pessoa. E aí por que isso? O magnésio é o mineral mestre da vida, participa aí de mais de 300 reações fisiológicas no corpo humano, no nosso organismo e essencialmente na saúde neurológica também. Então como precursor de neurotransmissores, como ajudante, digamos assim, essencial pra controlar, modular as monoaminas, as catecolaminas, então adrenalina, noradrenalina, norapinefrina, cortisol, enfim, inúmeras questões que influenciam diretamente em como nós reagimos a certa situação. Então uma pessoa que tem o diagnóstico de autismo e que lança a mão de magnésio, você poder ajudar essa pessoa, com certeza vai melhorar. Então até a questão de seletividade alimentar, questão social, né? Geralmente essas pessoas não se sentem bem com muito público à sua volta, ou enfim, numa grande multidão, alvoroço, essas questões. Então é uma pessoa que vai lidar um pouco melhor com essa situação, é uma pessoa que vai ter uma imunidade melhor, até porque geralmente pela seletividade alimentar, geralmente são alimentos que não fazem bem, de forma geral, são inflamatórios, então tem gente, tem autista que só come pão com salsicha, outros que só comem farinha, outros que só comem isso ou aquilo. Então querendo ou não, o magnésio ajuda aí pela ação de inflamatória, pela ação de fortalecer a imunidade. E aí claro, são coisas que você pode ir lançando mão pra ajudar essa pessoa. Só o magnésio ajuda nessa situação? Claramente que não. O ômega 3 é fundamental pra isso, então a partir do momento que você passa da magnésio, ômega 3 pra um autista, é questão de um mês, dois meses, para que mesmo que você consiga ver certas ações ou certas atitudes realmente de um autista, você vai ver que está muito melhor, que transformou da água pro vinho, digamos assim. E aí claro, se você é uma pessoa que tem uma condição melhor, pode dar maior suporte nutricional pra essa pessoa, então tudo que você puder fazer em questão nutricional vai ajudar demais. Então você lançar mão de glutamina, você lançar mão de vitamina D, né, é fundamental. Otimizar também as vitaminas do complexo B, especialmente B9, B12, tudo isso vai contribuir diretamente nessa situação. E aí você também fazer um trabalho aí, buscar fazer detox de metais tóxicos, tem florais quânticos, que é em gota, que não tem sabor, então é tranquilo de dar ou misturar alguma coisinha, se por acaso a criança autista tem essa dificuldade, acha que é remédio, não quer tomar alguma coisa assim, então às vezes 10 gotas, 3 vezes por dia, que são de 1, 2 meses, você já vai estar praticamente zerando aí os níveis de metais tóxicos, então mercúrio, alumínio, tudo isso que afeta de fato a saúde neurológica, como os neurônios trabalham e reagem, né, como a pessoa tem a percepção da vida ali à volta dela, vai melhorar tudo isso. E aí se você consegue ter essa condição financeira pra dar, ou se não consegue, você ir priorizando, então começa com vitamina D, começa com magnésio, e aí depois daqui 3 meses, 6 meses, melhorou um pouco, aí você já pode reduzir um pouco a dose desse, e aí o que você vai economizar, porque vai estar tomando menos desse, você pode lançar a mão de um outro, e aí acrescenta mais um suplemento, mais um nutriente, e aí aos poucos você vai galgando esses degraus junto com a pessoa que você ama, dando esse suporte, né, e mostrando da melhor maneira possível pra ele, né, pra todo mundo, que você realmente ama, que você quer o melhor dessa pessoa, e que realmente é uma pessoa que vai melhorar fazendo tudo isso, e aí claro, criar programas, fazer essa pessoa também se exercitar, e aí é claramente, talvez não tenha condição autônoma, né, autonomia de, ah, eu vou começar a fazer atividade física, mas você criar programas junto com essa criança, junto com essa pessoa, pra brincarem juntos, de uma maneira que esforce o físico um pouco mais, aí algo que envolva alguma corrida, algum trabalho de força, e você procurar, né, pessoas que trabalham com isso pra ajudar a desenvolver essa questão, porque tudo isso vai ajudar de forma geral, né, vai realmente melhorar a situação dessa pessoa, e com certeza vocês conseguirão ser muito mais saudáveis, muito mais felizes, e melhores em todos os aspectos, e aí você consegue colher os frutos disso, né, porque basicamente é isso, como diria, acho que a Adriana Fanaro, tem frases que eu confundo, não sei se é a Adriana Fanaro, se é a Andréia Naves, mas, enfim, fique o crédito pra quem for essa frase, mas é algo semelhante assim, eu não sou apaixonado pela nutrição, eu sou apaixonado pelo que a nutrição causa na vida das pessoas, quanto mais eu estudo sobre ela, né, porque é de fato isso, a nutrição tem um poder claro de impactar, e uma outra frase também da Camila Mercalli, sensacional, referência também, a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição não tratamos nada, ou seja, só nutrição, só suplementos, só isso, aquilo, não vai resolver o problema do autismo mundial, mas com certeza vai ajudar em grandes casos, em grande, em largueza global, digamos assim, a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que também são pessoas importantes para todos que estão à sua volta, beleza pessoal? Basicamente é isso, se você tem qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama, e que possam ter alguém na família também que tem autismo, alguma questão nesse sentido, e não se esqueçam, CBD, Cannabidiol é fundamental também, então se você tem algum médico, que trabalha nessa linha também, que possa prescrever CBD, Cannabidiol, assim vai transformar seu filho, e a pessoa que você ama também dá água para o vinho, e vai ajudar demais, de forma natural, e também inúmeros outros benefícios para a saúde dessa pessoa, tudo de bom, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho